Este é o segundo caso de Covid entre alunos aqui na região, depois que a escola municipal Otília Brás Nogueirol do Jardim das Palmeiras foi fechada desde a tarde da última segunda-feira em Dracena para desinfecção após também a confirmação de um caso positivo de Covid em uma criança que estudava naquela unidade. A escola voltou ao normal para o funcionamento presencial hoje em formação da Prefeitura de Dracena. Sabe aquele deputado da região de Botucatu, deputado estadual Fernando Cury, que está sendo acusado por uma colega de importunação sexual e que foi afastado do seu cargo e funções na Assembleia Legislativa do Estado? Pois é. Coisas de Brasil, ele foi eleito Conselheiro Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um absurdo? Veja. O deputado estadual afastado Fernando Cury, do Cidadania, foi eleito como membro do Condeca, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de São Paulo. O mandato é de dois anos e vai até 2023. Cury foi afastado do mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo por seis meses, em abril, após ter sido acusado de importunação sexual por ter passado a mão no seio da deputada Isa Pena, do PSOL dentro do próprio plenário da Alesp. Esse episódio ocorreu em dezembro de 2020. O Condeca é um colegiado vinculado à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e é composto por 40 membros eleitos pela sociedade civil, sendo 20 titulares e 20 suplentes. O órgão é consultivo e tem a atribuição de participar e acompanhar a elaboração das políticas de atendimento à criança e ao adolescente aqui no Estado. A eleição do colegiado ocorreu no último domingo. Cury foi eleito entre os 20 conselheiros titulares por meio da indicação da creche Criança Feliz, que é situada em Botucatu, uma cidade no interior paulista, que base de atuação do parlamentar afastado. Em nota, a Secretaria do Desenvolvimento Social afirmou que não tem responsabilidade sobre as eleições do conselho e que o órgão é independente. A pasta disse que a escolha dos membros ocorre de forma autônoma do governo e é realizada por mais de 450 representantes de organizações na sociedade civil ligadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Fernando Cury, lembrando, também foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por importunação sexual, no caso envolvendo a deputada Isapena. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não apreciou essa denúncia. E, além disso, Cury também é alvo de um outro inquérito civil do MP que investiga se ele continuou exercendo funções do cargo de deputado, mesmo estando afastado. Esse pedido de abertura de investigação foi feito em junho deste ano pela própria Isapena, com mais duas deputadas do PSOL, com base em publicações em redes sociais, em que Fernando Cury é citado como deputado em eventos públicos.